Hoje estamos aqui num ângulo diferente, continua no mesmo sítio, isto é sempre tudo no mesmo sítio. Aqui está a minha maior fã. Mas vamos falar sobre as leituras de Agosto. Antes de começar a falar sobre as minhas leituras do mês de Agosto, quero só fazer aqui uma pequena adenda ao vídeo, porque esta semana tem sido uma semana muito especial na Outra Mafalda, porque não só foi o quarto aniversário do canal, como também saiu para o ar o episódio que eu fiz com a Ana Donatme e do livro, em que falámos de um livro absolutamente fantástico e que eu gosto imenso, que é o The Hunting of Hill House, da Shirley Jackson, foi isso que eu tirei. Não, tirei o We Have... Também falámos do We Have Always Live in the Castle, mas o livro é este. E falámos também da biografia da Shirley Jackson. Vocês sabem que eu adoro... Se não sabem, ficam a saber que eu adoro a Shirley Jackson e foi fantástico estar à conversa com a Ana, do Anapena e do livro. Falámos também de outras coisas, acho que vai haver um segundo episódio, não sei quando, mas é capaz de haver, com outra parte da conversa. Ainda por outras conversas, saiu também esta semana o Behind the Scenes do Book Media, em que eu estive mais uma hora à conversa com a Corina. e falámos de temas controversos, quer dizer, eu dei a minha opinião sobre alguns temas controversos. Se tiverem uma hora, aliás, se tiverem duas horas, ouçam o episódio da anatomia do livro. Se tiverem uma outra hora, ouçam o Behind the Scenes do Book Media, vou deixar os links para essas coisas assim no topo da descrição. Vou continuar a falar das leituras de agosto. Em agosto foram 13 livros, 5 contos, 2.641 páginas, 5 autores do sexo masculino e apenas uma autora, 11 livros em inglês, um livro em português, um livro em português, iniciei a leitura de 15 livros, li 3 livros físicos, 9 e-books e um audiobook, e fiz uma releitura. Eu tenho notado, nos últimos meses, que tenho me virado muito para livros digitais e menos para os livros físicos. E sempre que eu acabo por fazer isto, eu depois, nos meses seguintes, tento voltar à estante. Eu estou a apontar para a frente porque, literalmente, vocês estão apoiados na estante, portanto, daí ser esse o movimento que eu estou a fazer. Bem, foram 9 livros de fantasia, 3 livros de manda desenhada para o agosto ao quadrado, óbvio, e um álbum ilustrado. Apesar de, quando eu o comprei, ele estava na secção da banda desenhada, aquilo não é uma banda desenhada. Um livro com 3 estrelas e meia, 9 livros com 4 estrelas, um livro com 4 estrelas e 2 livros com 5 estrelas. Agora, agosto foi marcado por o início de um projeto que não nasceu com o início do mês, mas nasceu com o desenvolver do mês. Porque dos livros que li, dos 3 livros que li, todos me foram recomendados por alguém. Não que eu tenha feito isso de propósito, estar a ler só livros que tivessem sido recomendados, mas aconteceu assim. Eu não sei as perguntas. Então, me falo, a couve. A couve está extremamente selva comigo, óbvio, porque eu não tenho gostado de ouvir a sua excelência. Portanto, é normal que ela esteja muito, muito selvida. Mas vamos então começar pelos livros que eu efetivamente li. Agora, comecei por ler as crónicas de Pryden, do Lloyd Alexander, e que é o primeiro recomendado à Outra Mafalda. E foi recomendado pela Knight, do canal Words à la Carte. Eu criei um desafio no Instagram, muito giro, do qual sou bastante fã, que era o Guess the Book. Todas as semanas tínhamos que adivinhar um livro, ela dava pistas. E as crónicas de Pryden foram, ou Pryden, não sei como é que será, de maneira mais correta dizer, foi um dos livros que apareceu no Guess the Book, e que eu achei muito interessante. Então, um livro, livros de fantasia, inspirados em contos escoceses, em particular, coisas que vinham do mado. E fiquei, não sei, capaz de ser interessante. E foi, estes cinco livros desta série foram das melhores leituras que fiz este mês. Apesar de ter feito ótimas leituras durante o mês todo. Mas, efetivamente, gostei muito de ler esta série. O primeiro livro chama-se The Book of Three. O segundo, The Black Cauldron. O terceiro, The Castle of Lear. Karen Wanderer, que para mim acho que é o melhor de todos da série. E, por último, The High Night. Estes livros começaram assim nos anos 60. E, para mim, têm... Como livros de fantasia, e como livros para um público infanto ou juvenil, são perfeitos. Existem traduzidos para português, porque as edições que Night's tem são as portuguesas. Mas, provavelmente, é daquelas edições que eu não sei se tem tão fáceis de encontrar. Mas, se encontrarem, eu acho que vale a pena. Nós vamos seguir a personagem do Taron. É quase como se fosse uma história coming of age, mas não da maneira como são escritas hoje em dia. As histórias acabam por ser um bocadinho mais... A palavra que me veio à cabeça é puras. Não quer dizer que sejam puras em si, mas... Eu gostei bastante. Achei que os livros eram os primeiros mais simples que os mais para a frente, não é? Mas achei muito interessante. Deixei muito interessante exatamente porque têm muitas lendas também. Levou-me a começar a ler o Mabinogion. Comecei a ler exatamente porque percebi qual era a origem, não é? E está a ser uma boa leitura. Faz lembrar muito os contos tradicionais, seja portugueses ou não. Mas o inglês da versão que eu estou a ler não é a coisa mais acessível. E, por isso mesmo, tenho demorado um pouco mais a fazer a leitura. Depois, este livro vocês ainda não ouviram, mas há de aparecer num book club futuro. E eu ainda não tinha leitado este. Isto é Os Lobos nas Paredes, do Neil Gaiman, com ilustrações do Dave McKean. Era um livro que já tinha sido recomendado pela Paula. Sim, portanto, este é mais um para... Recomendados à outra me fala. É espetacular. Eu gosto, para já, eu gosto imenso da arte do Dave McKean. E acho que a combinação de Neil Gaiman com o Dave McKean são quase sempre perfeitas. para assombrar os vossos pesadelos, em particular. Mas, detalhes à parte. Se virem este livro em algum sítio, agarrem-se a ele porque vale a pena. Depois, li mais um livro de fantasia, em que me aconteceu uma coisa particular que eu estava muito bem a ouvir o livro. E adormeci profundamente. E quando acordei, ouvi o final do livro. Que é ótimo, não é? É ótimo, é muito bom. Mas, pronto. O livro foi o Here There Be Dragons. É o primeiro livro do The Chronicles of the Imaginary Geographic. Pelo James Owen. A. Owen. Foi recomendado pelo Heartless. A Sofia, do The Daily Message. Também já leu este livro, mas leu-o em português. Porque o primeiro e o segundo livro existe desta série. São traduitos para português. Mais uma daquelas séries que nunca foi terminada. É muito, muito, muito interessante. Não acho que seja para um público tão juvenil. Porque o Here There Be Dragons é um livro cheio de referências clássicos. E as referências não estão com notas de rodapé a dizer isto é deste livro. Isto é daquele livro. Ou a pessoa conhece e apanha, que é muito giro de apanhar. Ou então há ali coisas que ficam porreiro. Isto é giro. Isto é para ir para um sítio giro. Mas eu não percebo patavina do que é que isto quer dizer. Mas é muito giro ver essas referências. Houve algumas que eu apanhei. Houve outras que não. As Crónicas de Imaginary Geographic passam-se entre o nosso mundo e um mundo alternativo. Onde existe um mapa e aquilo que influencia o mapa são mundos fictícios. Portanto, eu não quero dar exemplos. Não, mas posso dar um exemplo porque esse exemplo não aparece no livro. Era a mesma coisa que eu chegar agora ao Imaginary Geographic. É um atlas. Não é um mapa. É um atlas. Será a maneira mais correta que um atlas. Pode ter vários mapas. Abrir e reconhecer, por exemplo, o arquipélago de terra-mar da Ursula K. Le Guin no meio deste atlas imaginário. Cedi à evangelização da Corina e comecei a ler Covenant, da Jennifer L. Armantraut. Aquela pessoa que diz que eu não leio Young Adult. Pronto. Li um Young Adult de fantasia. Li não. Comecei a ler, porque isto é uma série, porque há séries que nunca mais acabam. Comecei pelo conto que se chama Daymond e depois li o Half Blood. Portanto, a Sofia do Daily Massas também recentemente leu a série toda, porque tem um vlog gigante no canal dela sobre os livros. Eu, como ainda só leio estes dois, ainda não fui ver o vlog, mas está aguardado para quando eu finalmente terminar os livros. Quando é que isso vai acontecer? Não sei. Mas este foi o terceiro. A terceira participação no Recomendá-lo à Outra Mafalda. E a primeira participação ao Agosto ao Quadrado da Silvéria e do Ogata foi um Comodáto da Olga, um Recomendá-lo à Outra Mafalda pela Olga. Isto é um livro absolutamente fantástico. É o Solitário do Chau Boutet. Isto é uma edição brasileira porque o livro nunca foi traduzido para português de Portugal. No entanto, se alguém tiver curiosidade, o livro existe em inglês, espanhol e no original em francês. É também uma leitura para To The Lighthouse, o meu projeto To The Lighthouse, para quem possa ter chegado aqui de repente. O To The Lighthouse é um projeto sem fim, que eu criei para mim própria, para ler livros que tenham um farol, ou que estejam à volta de um farol. A arte do Chau Boutet é fantástica, fenomenal. Este livro é sobre uma personagem que sempre, 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 repito, sempre viveu no farol. Só que isto não é um farol que seja em terra, é um farol que é numa ilha completamente deserta, onde só existe deserta, quer dizer, que ele chega a ser uma ilha, que é um farol numa rocha, como eu mostrei na imagem. Portanto, a vida dele é extremamente solitária, o único contacto que ele tem são dois pescadores que, aliás, um pescador que lhe entrega comida todas as semanas, se eu for erro. Eu absolutamente adorei este livro e vou querer ler mais coisas do Chau Boutet brevemente. Li em e-book e numa edição diferente, que depois comprei. Portanto, este também tem book haul. Também foi um livro que provavelmente foi-me recomendado, porque todos os livros de Neil Gaiman a certeza que já me foram recomendados para alguém, mas eu tive curiosidade em começar a ler o The Graveyard Book, do Neil Gaiman, mas com ilustrações do Christopher Dell, porque era essa a edição de e-book que estava disponível no script. E foi daqueles livros que eu vou ler, mas não acho que vou sentir necessidade de o ter nas minhas estantes. Alguém pensou ser demais, não é, pois? Obviamente depois acabei por comprar o livro, mas depois decidi mudar para a edição ilustrada pelo Dave McKean, porque fã do Dave McKean, como eu já disse no início, Dave McKean e Neil Gaiman funciona sempre muito bem. E no caso do The Graveyard Book, não é que as ilustrações do Christopher Dell não funcionem muito bem, mas eu acho que dão um tom mais leve ao livro. Enquanto que, para mim, Dave McKean e pesadelos. Um caso é que a história não é necessariamente de pesadelos. Provavelmente vocês já ouviram falar da história do Nobody Owens, ou, assim, Nobody Owens. Existe traduzido em português como A Estranha Vida de Nobody Owens. É uma criança que algo sucedeu na sua vida, que é logo o início do livro, que faz com que ele seja criado por pessoas, por fantasmas, talvez, no cemitério. É muito giro. Mais uma entrada no recomendado. Há outra me falta. Mais um recomendado pelo Heartless. Que também entrou no projeto de livros com 31 anos. Que era um projeto que eu também já não fazia há muito tempo. Sim, este livro foi publicado inicialmente, não esta edição que eu tenho aqui, em 89. Em 1989. Portanto, tenho idade. É o Hobbit, The Hobbit, a graphic novel. Uma adaptação do texto do Tolkien por Charles Dickson e Sean Denning, e ilustrados por David Wenzel. Eu escrevi mal ali no computador. Portanto, este livro foi uma oferta do Heartless. Se vocês verem aqui as folhas a fugir, não liguem. Ele sofreu um acidente quando estava a ser lido. Mas eu irei tratar disso. De qualquer maneira, eu vou partilhar a página que partilho sempre, porque eu adoro estas aranhas. Não, eu não gosto de aranhas, eu não sou doida. Não quer dizer que as pessoas que gostam de aranhas estejam doidas, mas pronto. Mas, não sei porquê, em ficção, gosto de aranhas. Portanto, se me perguntarem, Ai, tu gostas da aranha que aparece no Silmarillion? Gosto. Gostas da aranha que aparece no Hobbit? Gosto. Gostas da aranha que aparece no Senhor dos Anéis? Gosto. Gostas da aranha que aparece no Harry Potter? Sim. Conhecem mais duas fantasias com aranhas? Digam-me. Provavelmente vou ler e gostar. Ou não? Mas, enfim. E por algum tempo terminei o mês a ler A Study in Emerald, do Neil Gaiman. Isto é um conto que eu já tinha lido, mas li finalmente a adaptação para BD. Que foi adaptado pelo Rafael Albuquerque, que eu adoro a arte dele, apesar de não ser grande a arte, pelo que parece a ler. Porque foi feito pelo Rafael Albuquerque, Rafael Scavone e Dave Stewart. Eu conheço o Rafael Albuquerque, do American Vampire, que é uma série que eu até gosto bastante. O A Study in Emerald é Sherlock Holmes. Meet criaturas saídas de uma história do Lovecraft. Não é uma história que eu acho que vai agradar a todas as pessoas, porque... Principalmente se lerem só o conto, sem as referências visuais, porque se não conhecerem Lovecraft e não estiverem habituados a contos do... A contos que são... Adendas ao universo do Sherlock Holmes. Poderão não... Há coisas que poderão passar. Foram estas minhas leituras do mês de Agosto. Espero que tenham tido um bom mês. Participaram no Agosto ao Quadrado. Esquecem-me de dizer que, obviamente, que... O Hobbit e o A Study in Emerald foram lidos também para o Agosto ao Quadrado. Mas, por hoje é tudo. Espero que tenham tido boas leituras e até ao próximo vídeo. E aí Música Obrigado.